Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, Graciela Lacerda estava fazendo umas propagandas de umas coisas que ela usa para emagrecer, uns produtos, umas vitaminas. Ela já estava fazendo essas propagandas de fininha, de pouquinho, começando a fazer essas propagandas com uma empresa muito importante, que não cabe eu falar o nome dessa empresa aqui, mas ela estava começando no ramo dessa empresa, apresentando algumas coisinhas. E o que aconteceu, gente? Devido a esse escândalo de Priscila Dantas e a metade do Brasil não gostar dela, não querer ela ao lado do Zezé, o que acontece? Essa empresa rompeu com ela, gente. A empresa mais uma que rompeu com ela, mais uma que não quer que a Graciela faça trabalho para ela. Por quê? Porque, como a Graciela tem muitos inimigos, né? Metade do Brasil não gostam dela, essa empresa precisa vender. E não é um produto que a Graciela usa que o povo não vai querer comprar, né, gente? Faz fazer igual a Belaton, né? A Belaton está no toco, está no final, está precária. Por quê? Porque saiu também, envolveu aí, né, gente, o nome da Belaton, né? Da marca que a Graciela e Priscila Dantas estavam fazendo propaganda. Foi envolvida aí nesse escândalo aí de Priscila Dantas, essa marca da Belaton, que até o Igor, né, fez um vídeo e disse que a Graciela tinha pegado outros produtos, outro shampoo, colocado no frasco da Belaton, porque o shampoo da Belaton era terrível, o cabelo dela ficava duro, né? Então, a Belaton, gente, foi muito prejudicada, aí, por causa desse problema aí da Priscila Dantas. A Belaton foi muito prejudicada, gente. Hoje a Belaton está com dificuldade de propaganda, de vender, tudo isso. Porque a primeira coisa que saiu, Priscila Dantas, logo em seguida, é ver a tal da Belaton, né, que foi envolvida aí nesse escândalo aí da Graciela, que o Igor também jogou no ventilador. Aí ficou péssimo, gente, péssimo, né? Agora, gente, as empresas, né, que estavam, assim, começando, iniciando aí um trabalho aí, né, com a Graciela, já não quis mais, não quis mais. Uma empresa muito importante aí, né, não quis mais, né? E assim por diante, eu acho que todo mundo vai fazer isso aí, né, gente? Porque, é, tem o caso com o Zezé, pôr uma coisa pra vocês aqui. Muita gente fala assim, ah, se não fosse ela, seria outra. Tá certo, gente. Ninguém tá falando de ficar junto. Inclusive, tem umas amantezinhas dela aí, que tá aqui no canal, falando besteira. Aí, elas dão um pio. Quando elas dão um pio, eu vou lá e bloqueio elas. Elas ficam aqui até enquanto elas tá caladas. Porque se elas dão um pio aqui, eu bloqueio, né? Então, o que acontece? Elas vêm aqui e falam, ah, elas não vão se separar. Ninguém tá mandando eles se separar. Ninguém. Alguém falou que alguém quer que eles se separa? Eu não quero que eles se separem, porque os dois se merecem, né? Eu não quero. O negócio que aconteceu com o Zezé, deu um tiro no próprio pé dele, foi humilhar demais a Zilu. Não precisava disso, não precisava de ter humilhado a Zilu tanto. Não quer dizer, hoje ela tá aguentando as humilhações que a Zilu aguentou, hoje ela tá passando por isso, gente. Tá passando por isso. As humilhações que a Zilu aguentou, né? O meio Brasil, o metade do Brasil, hoje, tá fazendo ela passar. Né? Eu já falei, né? As pessoas que fazem isso, a atitude da Graciele, da mãe dela também, né? Uma mãe que não aconselhou a filha. Uma mãe dessa não gosta da filha, não. Deixar a filha entrar no casamento e ser odiada pela metade do Brasil aí, é complicado, viu? Essa mãe dela tá querendo é dinheiro também, com certeza, né? Porque senão a situação não tava assim, né? Eu só sei dizer pra vocês que a coisa pro lado dessa mulher tá só água abaixo, né? Só água abaixo. Mas, pessoal, tem razão, né, gente? Tem razão de falar. E aí, tudo isso aí fica. Gente, até o próximo vídeo.